Vereadores, público que nos acompanha, imprensa aqui presente e o motivo do meu requerimento é solicitar informações porque que não foi regulamentado e consequentemente não foi, não está sendo aplicado a lei 64 de 2017 aprovado por unanimidade nessa casa que trata da implantação do programa IPTU Verde aqui no município de Marília. Vale ressaltar que é uma lei que teve amplo apoio não somente dessa casa, mas das associações de moradores, da população em geral e uma lei moderna, muitos municípios que se destacam no país já desempenham, já executam essa legislação que prevê a concessão de benefícios tributários aos contribuintes que mantém ações benéficas ao meio ambiente, à preservação e principalmente mantendo seus imóveis limpos e isentos de criadores do mosquito transmissor da dengue e de condições para a proliferação da leishmaniose. E é previsto na lei desconto no IPTU, ou seja, as pessoas que implantam essas ações no seu imóvel, é previsto desconto no IPTU em imóveis que tenham características favoráveis à cidade, estimulando condutas sustentáveis, preservando e reduzindo o impacto no meio ambiente, estimulando ações não poluidoras e orientadas pelo espírito de preservação e conservação. Então, é beneficiado com o IPTU verde, aqueles que executam um plantio de árvores nos seus imóveis, aqueles que colocam, tem acessibilidade na calçada, áreas, mantém áreas ou gramados verde para facilitar a absorção de água e, consequentemente, reduzir o impacto dessas águas na danificação de ruas, causando buracos. E também pessoas que implantam energia solar, a energia térmica. São ações, muitos moradores, muitas pessoas estão investindo nisso, isso de forma que, não há dúvida, trazem um benefício importante, tanto para o município como para a comunidade em geral. A proposta do IPTU verde está em linha com o que a Constituição Federal chama de função social da propriedade e também com o estatuto da cidade, ou seja, você tributa o imóvel de acordo com a sua utilização e de acordo com o benefício que ele traz para a população. Então, o desconto que é previsto no IPTU para aquelas pessoas que desempenham essas ações é infinitamente menor do benefício que essas ações trazem para a cidade, que trazem para a população. E digo que é um projeto que não é somente um projeto de minha autoria, um projeto dessa casa, um projeto que poderia estar sendo implantado nesse governo, mas é um projeto para a cidade, é um projeto para a população, um projeto que pode trazer, sim, muitos benefícios e ajudar a cidade, ajudar a Prefeitura em ações que era de obrigação dela fazer. Então, o IPTU verde prevê esses benefícios, o desconto é infinitamente menor do que o benefício que ele traz para a cidade e, volto a dizer, e incentiva também o combate a um grande problema do município, que é a inadimplência, ou seja, aquelas pessoas que recebem o desconto no IPTU, elas pagam em dia o seu imposto, mesmo porque ela perde o benefício se isso não ocorrer. E é uma forma também de incentivar, de beneficiar aquelas pessoas que desempenham essas ações e que fazem o benefício para a cidade, diferente, por exemplo, da anistia, ou seja, você chega no final do ano e propõe uma anistia para beneficiar todos aqueles que não pagaram os seus impostos, ou seja, você beneficia e incentiva os maus pagadores. E no caso do IPTU verde é o contrário, ou seja, você já dá o benefício no início do ano para aquelas pessoas que desempenham ações, que trazem, só para concluir, presidente, desempenham ações que trazem benefícios para a cidade, benefícios para a população e incentiva o pagamento em dia, o pagamento correto dos seus impostos. Então, o requerimento meu é no sentido de pedir ao Executivo que regulamente, que atenda aos pedidos, não só dessa Casa, mas principalmente das associações de bairro que tanto solicitam, e implante, de fato, o IPTU verde, que já foi aprovado e que a lei já está vigente no município. Então, solicito a aprovação do requerimento e agradeço a tolerância, presidente.